Como assim, Ennard? Pelos no armário da cozinha de novo! Não tem nenhum gato aqui! Como é que é? Você acha que é minha amiga Angela? Ennard, eu sei que eu já falei que a Angela é um hacker, mas o Baby me convenceu que isso é loucura! Como assim? Você acha mesmo que a Angela é um hacker? Você já contou isso pra Baby? Como é que é? Você já falou e ela não acreditou! Ela disse que já jogou o jogo da Angela várias vezes e nunca achou um hacker! Peraí, Ennard, isso é perfeito! Você podia me ajudar a encontrar o hacker no jogo da gatinha! E aí a gente esfregava a verdade na cara da Baby! Isso é perfeito! A Baby sempre acha que tem razão! Se a gente mostrar pra ela que isso ela tava errada! A gente vai poder usar esse exemplo pra sempre! Quando a Baby falar, Laura, você não pode lamber seu próprio cotovelo! Eu vou falar, jogo da gatinha! Ou, Ennard, você não pode espirrar com o olho aberto! Baby, jogo da gatinha! Laura, você queima a Rosper que esquece ele no fogo! Eu vou dizer, jogo da ga... Ah não, eu esqueci mesmo! Droga! Ennard, eu já volto! Oi, gente! Hoje nós vamos jogar um jogo super legal! Aham! Sim! Mas antes, eu tenho um desafio para você! Isso mesmo que você ouviu! Eu vou contar até três! E vocês vão ter que deixar o like enquanto eu estou contando! What? Eu sei! É bem difícil! Então, se prepara! Preparados? É claro! Valendo! Um, dois, três... Agora! Deixa o like! Quém! E aí, conseguiu? Eu quero saber quem conseguiu! Então, deixa o recado aqui nos comentários, se você foi rápido e deixou o like! Ah, e se inscreva nas nossas redes sociais! E caso você não seja inscrito no canal Boing Boing Studio, se inscreva! Pois, só você pode ajudar a Boing Boing Studio a chegar a 500 mil inscritos! E agora, chega de conversa, Balora! E vamos jogar! Bora! Vamos ver como a Angela está! Ah, será que ela assumiu e virou a gatinha do mal? Ufa! Ah, ela está normal! Tá, gatinha! Vamos para o banheiro! Agora, toma o banho! Peraí, dá para chacoalhar ela agora? Dá para empurrar ela para baixo também! Tá, chega de brincadeira! Vamos escovar os dedos! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Aham! 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 Um! Aham! Aham! Tá, vamos escovar os dentes de novo. Peraí, dá pra trocar o cabelo. Nossa, ficou demais. A gente podia dançar. E na gente, você vai adorar e super legal. Tchau. Peraí, dá pra trocar o cabelo. É a guitarra. Ennard, eu não sei tocar guitarra. Toca você. Tchau. 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 Ai, finalmente ela gostou! E se a gente jogasse um joguinho? Ai meu Deus, ela está insisita! A gente precisa consertar ela, Energy! Bom, se você gostou e quer ver mais gameplays aqui no canal, não esqueça de deixar o seu like e comentar. Um beijo para vocês! Tchau!